Sim, está gravando agora. Vou começar a gravar. Nós temos uns bichinhos novos hoje na nossa aula, né? De natureza. New. Intect. Vou mostrando o que foi. Quanto o pessoal está tentando entrar? Eu vou mostrar umas imagens e vocês vão me dizer o que é aquela imagem, tá? São imagens da natureza. Nature. Que é o que a gente praticou, tem praticado nessa lição. Aqui são os bichinhos do jardim. Vamos lá. Primeira coisa. Vamos ver se você sabe como se chama esse aqui. Levanta a mão para poder falar. Ele tem... Corredeira. Nasce no oceano. Também pode falar. Valentina Costa. River. River. Vai lá, então, no nosso chat. Escreve para a gente. Vamos lá? Deixem ela escrever primeiro, tá, pessoal? Depois vocês podem escrever depois. Esse é o river. É rio. Muito bom. Vamos ver lá como é que está no chat. O teacher, pode escrever? Pode escrever. Ela já escreveu? Isso. Agora vocês podem escrever também. Vamos lá. River. Vamos praticar. Teacher. Oi. Quem já foi pode ir de novo? Na verdade, vamos ver, porque agora, como tem poucas crianças na sala, porque está quente hoje, né? Acho que ninguém aguenta chegar no horário, né? Quem tem piscina lá em casa, né, Gabriel? Eu tenho. Eu tenho. Ai, que delícia. Eu não. Então, vamos lá. Eu tenho aqui para você tomar banho. É, ó. E o próximo? E o próximo? Não, peraí. Deixa os outros participarem, tá, Valentina? Vamos lá. Bantenha a mão para falar esse, por favor. Quem gostaria? Valentina Leite, qual é o nome disso aqui? Leica. Leica. Muito bom. Vamos escrever, pessoal. Leica, deixando a Valentina escrever. Ah, ela já escreveu rapidinho. Leica. 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 Esse aqui, ó. Agora sobraram o Gabriel e Laura Endo. Vamos tentar, Gabriel? Leica. Isso. Tem que digitar Leica ali, tá, Gabriel? O chat é também para praticar, né? A escrita, para a gente lembrar como escreve Leica. E esse aqui. Você saberia, Laura? Ó, a pronúncia é Leif. Leif. É, Leif. A gente vai fazer uma cobrinha. Leif. Escreve com E, A, mas a pronúncia é Leif. Leif é folha, né? Leif. Levem para a gente, por favor. Isso, Gabriel. Thank you. Eu estou achando que todo mundo saiu para tomar um sorvete, para comer um açaí, porque o calor está... Não, a Mauri tem que escrever primeiro. É, a Mauri ainda tem que escrever primeiro. Teacher. O que foi? Eu estou com um poço de sorvete, só de limão. Aí minha mãe comprou de outros sabores para a gente, porque o meu pai só gosta de limão. Ah, eu também gosto. A Mauri ainda pega um dele e ele reclama. Ué, cadê o sorvete que estava aqui? O vento levou para cá? Vocês gostam de sorvete? Do you like ice cream? Hi, Peter. Yes. I love ice cream. Alguém tem que desligar ou desativar o microfone ou abaixar o volume da televisão. Pessoal, vamos para o próximo. Próximo, ó, quem entrou tem que levantar a mão e dizer o nome do que eu estou mostrando. Oi, Neto. Sabe o nome disso aqui? Sabe o nome que a gente chama isso aqui? Rock. Isso, é rock. Vamos lá, vai lá, Neto. No chat, escreve para a teacher rock para eu ver como é que escreve rock. Depois que o Neto escreveu, os outros colegas podem escrever também. Ok. Rock. Então, nós já revimos li, lei, e agora é rock. Isso, é para mim, a Laura também acertou. Rock. Isso, é para mim, a Laura também acertou. Rock. D-K, né? Rock, R-O-T-K. Rock. This is a rock. Próximo. Opa, essa é para você, peraí. Aqui, essa é para mim. Está valendo o Peter, está valendo o Gabriel, que eu acho que ele está com a mão. Peter, como é que se chama esse aqui? Flower. Isso, flower. Escreve lá, Pedro, para a teacher ver como é que escreve flower no chat. Por favor. Ó, o próximo é para o Gabriel, depois eu mostro. Obrigado, senhoras e senhores. Hoje é um dia muito, muito feliz. Para mim e para... E a mulher, senhora, aqui? Nós vamos a levar muito raramente. Mas hoje, particularmente... Tem da tela. Peraí. E podemos fazer novos amigos e ajudar a comemorar a primeira comunhão de um jovem. Flower. Muito bom, pessoal. Legal. Flower. Muito bom. Eu não sei de quem é a televisão que está ligada. Peraí, deixa eu ver se... Estou tentando desligar ou pedir para desligar o telefone dos alunos. Este aqui, ó. Este aqui é para o Gabriel. Gabriel. Ai, está quente para mim também aqui. Eu estou num lugar que não tem ar-condicionado. Este aqui. Gabriel, como é que se chama? Tree. Tree. Muito bom. Escreve fazendo um favor no chat para a teacher. Tree. Tree. Depois que o Gabriel escrever, todo mundo vai lá poder escrever também. Right there. Tree. Vamos ver se ele já escreveu? Isto. Muito bom. Vocês são rápidos. Excellent. Muito bom. E agora, teacher, tem bichinhos novos para apresentar para você. Abram. Open, please. To page 28 and 29. Pode deixar nessas duas páginas. Hoje tem historinha. We have story time. E novos bichinhos aqui da natureza também. Pode falar lá. Teacher, qual que é a página? A página é 28, 28 and 29. E a data? Smells good. O livro da teacher está novinho. It smells good. Os novos bichinhos que nós temos ali. Ah, e detalhe, né? A data do dia em que estamos fazendo a atividade. Hoje é? September. Quem se lembra? September 29. O livro da teacher está novos bichinhos que nós temos ali em que estamos fazendo a atividade. Então, vamos lá. O livro da teacher está novos bichinhos. Quem já tiver encerrado, é só. Yes, thank you, Gabriel. Thank you, Neto. Acho que o Peter também já acabou, né? E a Valente da Leite também, certo? Já notaram, né? Ok, então, pessoal, olha só os novos bichinhos. Novos bichinhos. Quem é essa daqui? É a nossa amiga? Caterpillar. 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 Quem sabe como é Caterpillar em português? Lagarta. Lagarta, né? Caterpillar. O que são as lagartas? Vocês sabem o que são as lagartas? Que as lagartas são um bichinho que, tipo, que nasce outros bichinhos. Tipo, a borboleta. A borboleta nasce da lagarta. Uma lagarta passa um tempinho num casulinho. Pode ser desse tamanho ou maior. Para se transformar, criar asas e virar uma borboleta. Legal, né? Se chama metamorfose, né? Sim. O processo de transformação do casulo, lagarta, e aí ela cria asas e se transforma em borboleta. Será que não é lagarta, casulo e borboleta? Será que a gente tá profundinho? As duas são os passos da mesma hipocrisia. Agora eu tô confunda. Lagarta. Isso se aplica na casula. Eu acho que ela vira casulo e depois butterfly. Ela constrói um casuco em volta dela, ela mesma. É isso aí, verdade. That's true. Esse aqui é bem facinho. Esse vocês já conhecem. Então, digamos que você vai... Ladybug. 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 Sim. And this one here. Snawy. Snawy. É. Esse é snail. You want to change father? Snail. Snail. Repita pra ti. Snail. 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 Agora eu quero ouvir de cada um de vocês. Gabriel. Snail. 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 Neto. Snail. Muito bom. Peter. Ok. Lembre-se de ativar o microfone quando vocês estiverem pronunciando, tá? Laura. Snail. Muito bom. Valentina Costa. Snail. Valentina Leite. Snail. 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 Ok. Good. E esse aqui? É toy. Não. Não tá legal isso, não. É toy. Não. Beel. 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 É. O inglês é uma língua muito complicada, né? A gente não sabe como pronuncia só olhando pras letrinhas, né? É beel. 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 Então, vamos entender a historinha. Vamos ver em que situação o megabyte vai se encontrar. Vamos lá? Página 28. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Share screen. Vamos optimize. Share. Share. Tá todo mundo vendo a minha tela? Excellent. Vamos ouvir story. O nome dessa historinha é... I can't see. Eu não consigo ver. I can't see. Ok? I can't see. Vamos lá. I can't see. Ah, achei que eu tinha saído da tela. Agora, vamos ouvir. I can't see. I can't see. Oh, look. Trees, a lake, flowers. It's great. Is it a leaf? No, it isn't. It's a snail. I can't see. Is it a caterpillar? Yes, it is. I can't see. A beetle! Cool. Ah, 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 ah. Mega Byte, can you help me? Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Of course. Obrigado, Megabyte. Eu consigo ver. É um ladybug. Bem, ó, pessoal, a Tietchan vai passar de novo a mesma historinha, tá? Vamos ouvir mais uma vez. Eu consigo ver. Oh, olha. Trees, a lake, flowers. É ótimo. Is it a leaf? No, it isn't. It's a snail. I can't see. Is it a caterpillar? Yes, it is. I can't see. A beetle! Cool. Megabyte, can you help me? Yes, of course. Thank you, Megabyte. I can see. It's... Opa, desculpa. The ladybug. Gente, eu estou acordando de assistir mais uma vez. Você quer mais uma vez? Eu vou fazer assim, ó. Como a gente já assistiu duas vezes, a terceira vez eu passo mais para o final da aula, combinado? Pode ser? Me lembra de eu passar de novo, tá? A historinha. Pessoal, eu quero que vocês me digam o que aconteceu com a Ellie durante a historinha. Quem quer falar? O Megabyte pulou na árvore e encontrou uma ladybug e mandou ela para o nariz da Ellie. A Ellie, né? Só que eu tenho uma pergunta para fazer, mas durante toda a historinha, a Ellie estava em problemas. O que estava acontecendo com a Ellie, Pedro? Ela estava com medo dos animais que os outros não estavam vendo. Tá, vamos fazer assim, ó. Quero mais coleguinhas participando, tá? Valentina Leite, você está com uma carinha de sono? Está sonolenta? Você sabe me dizer o que aconteceu com a Ellie durante a historinha? No começo ela estava rindo, depois ela foi começar a ficar assustada. Só que aí o Megabyte pulou e foi no nariz dela a Joaninha, mesmo que ela tivesse com medo da Joaninha. Então, ela percebeu que não era ofensiva a Joaninha. Tá, eu acho que ainda eu não peguei a resposta que eu queria. Por que que a Ellie falou duas vezes nessa historinha? I can't see. Laura, eu não queria tentar? Porque eu gostava dos pés. Ó, pessoal, I can't see. Se vocês não escreveram, peguem um pencil, peguem lápis e escrevam aqui no alto. Eu não consigo ver. I can't see é eu não consigo ver. Pedro, Pedro, você acha que a Ellie conseguiu ver os bichinhos? Eu não entendo isso. Neto, Gabriel, vocês acham que a Ellie... Por que que ela disse I can't see? Várias vezes ela disse isso. Ela disse, na verdade, ela disse duas vezes. Duas vezes. Eu não consigo ver. O que que você acha, Valentina Leite? Que é, porque eles estavam muito na frente e ela não conseguia ver. Exato. Mas ela é mais alta também. É, eles estavam bloqueando a visão dela. Ela não conseguiu ver. Snail, ó, é uma coisa que me chamou muita atenção. A Lucy achou que esse snail fosse uma folha. E aí depois eles descobrem que é uma snail, é um caracol. E ela não consegue ver. A Ellie não viu. Qual é o outro bichinho que a Ellie também não viu? Caterpillar. Ela não viu a snail. E ela não viu? Caterpillar. Não viu esses dois bichinhos. Ela não conseguiu ver. Ela conseguiu também ver o beetle? Ela conseguiu ver o beetle? Não. Também não conseguiu. Ela só não deu tempo de dizer. Porque ali o que que aconteceu? Ela pede ajuda pro Megabyte. E aí o Megabyte conseguiu levar a Joaninha pra ponta do nariz dela, né? The ladybug. The ladybug is on the tip of her nose. Gente, ponta do nariz é tip. Repita a teacher. Tip. Tip. Of the nose. Of the nose. Tip of my nose. Tip of the nose. Eu vou escrever pra vocês aprenderem. Tip. Of the nose. Nariz. E nose. Aqui, ó. A ponta é tip. Tip of the nose. It's on the tip of the nose. Yes. Legal. Pedro. Também tá com o soninho? E a ponta do nariz. E a ponta do nariz. Of the nose. E a ponta do nariz. O que que você tá tentando equilibrar na pontinha do seu nariz? Valentina, acosta. Na verdade, é aqui. É, porque na verdade, aqui eu não consigo. Aqui eu não consigo. O que que eu tô vendo? É aqui, ó. Eu tenho que fazer o biquinho. Ok. Alright. Só de graça, meu lápis caiu no chão, tio. É, o meu lápis caiu também. Bem, pessoal. Agora nós vamos fazer a atividade da página 29, page 29. Nós vamos fazer essa atividade aqui, ó. De número 2. Ah, você equilibrou o teu lápis atrás do óculos, Pedro. Assim é fácil, né? Assim também eu consigo, ó. Aqui. Aqui. Deixa eu ver. Aqui no meu cabelo também eu consigo, ó. Aqui. Olha só. Imagina o pessoal passando aqui na frente da escola vendo a teacher live com esse monte de lápis. É uma alienígena? É uma alienígena? Eu sou uma... Ó, tia, vai sair um lápis no meu cabelo, ó. É a estátua da liberdade? É, parece a estátua da liberdade, né? Liberty. Soltou a espadinha aqui, ó. É, ela tem um livro, assim, ela segura o livro e a tocha. É uma tocha, não é espada, é uma tocha. Ok. Eu uso a borracha. Borracha. Ok, guys, vamos lá. Aqui, nessa imagem, a gente tem a seguinte pergunta. Is it a ladybug? Is it a ladybug? A resposta é... Yes, it is. Porque é, né? Yes, it is. E a número dois. Is it a beetle? No. No. A gente diz não, não é. Quem lembra? Nós vimos isso na aula passada. And now, vou escrever pra vocês. It. Eu posso escrever com minúscula ou ainda não? Pode? Pode, teacher. Então, tá bom. O teacher, sabe por que eu não escrevo minúscula? Ah, oh my God, letra cursiva. Porque no inglês é a única matéria que eu posso escrever sem ser cursivo. Então, eu não tô tirando minha graça, entendeu? Entendi, é claro. É, no inglês aqui não precisa escrever cursiva não, tá? Eu gosto de escrever assim porque assim a gente não erra as letrinhas, né? No, it isn't. Não é um besouro. It's a snail. Essa é a resposta da dois. Deu pra ler? No, it isn't. Teacher, pode abaixar o quadro. Tá. A número três. A número três tá perguntando se é caracol. Is it a snail? No! De novo, essa daqui é a resposta da três também. No, it isn't. Ô, teacher, pode abaixar o quadro porque é só a gente copiar. Certo. E a quatro? Vocês acham que ela também é negativa? Também é não? Na quatro? Não! É, teacher, porque caracolou uma larvinha e ele come frutas e essas coisas aí. É, mas a lei, ela tá em cima de uma folha, né? É uma lagarta que tá, é um pedaço, é um gominho da lagarta que tá sobre uma linha. É um pedaço do corpinho da lagarta. É, da lagarta. É as costas, provavelmente. A pronúncia, a pessoa em português é lagarta, tá? Cuidado pra não falar largarta, tá? É lagarta. Lagartixa, lagarta, lagarto. A gente já aprendeu lagartixa e lagarto, que é lizard. E agora a gente sabe lagarta, que é cat. Teacher. Oi. Sou um unicórnio. Sou um unicórnio? Ah, se eu pudesse ser um bichinho, que bichinho vocês seriam se vocês pudessem ser um bichinho? Teacher, cadê? Bichinho silvestre, doméstico. Fica pra tua imaginação. Dog. Dog, ok. Neto, que bichinho você seria? Apega? Um porquinho? Uma abelha. Uma abelha. Uma abelha. Aham. 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 Porque é o gosto de mel. Ela gosta de mel. Ela faz mel. Verdade. Gabriel, que bichinho você seria? Se você pudesse ser um bichinho. Teacher. Oi. Você assistiu o filme do Ursinho Poo? Ele adora mel. É. Cada pedaço do filme, ele vai na casa de alguém e pergunta se tem mel. Ou ele vai numa casinha de abelha e rouba mel. É. Pedro, que bichinho você poderia ser? Que bichinho você poderia ser? Um lobo, né? A wolf. Legal. E Laurendo, que bichinho você seria? Eu tenho tanto. Ah, eu acho que você tem cara de Ladybug. Você tem cara de Butterfly. Sabe qual que eu gosto bastante, gente? Eu gosto de Vagalume. Firefly. Vocês lembram que Vagalume é Firefly? Não sei se vocês se lembram. Vagalume é fogo voador. Que fogo voador. É o meu. Ah, é? Teacher. Teacher. Olha, eu tenho três. Seria uma girafa, uma coruja ou um cachorro. A coruja é legal. Ó. Vagalume. Firefly. Imagina você poder acender a sua barriguinha. Ou o bumbum. Onde que acende no Vagalume? Na barriga ou no bumbum? Acho que o bumbum, tia. Ok. O bumbum dele é tipo um tanquezinho, assim. Tipo aquelas lanternas, antigamente. Vocês já pegaram o Vagalume e colocaram num vidrinho? Eu não. Eu não. Eu dou. Você põe numa sala escura, apaga as luzes e deixa. Ai, é tão legal. É que seu cu. Só que não pode deixar elas morrerem, né? Tem que depois soltar na natureza. Eu nunca peguei porque eu tenho dó. Ah, é. Realmente, não pode deixar muito tempo sem respirar, né? Firefly. Eu gosto muito. São bonitas. As libelas também estão. Bem, pessoal. Aqui a gente tem uma pergunta que é muito importante que apareceu na historinha. Que a Ellie faz pro Megabyte, que é Can you help me? Lembra que a gente já praticou isso em algum momento do nosso curso? Repita com a teacher. Can you help me? Can you help me? O que quer dizer can you help me? Me ajude? É. Você pode me ajudar. Can you help me? E o Megabyte, ele diz Yes, of course. O que vocês acham que é of course? Sim, posso? Não, não. É sim? Claro. Yes, of course. Legal, muito bom. E agora vocês virem pra página 30, page 30. Vamos lá? Página 30, todo mundo. Lá no alto, coloquem a data de hoje. Sticker! E sticker! Nós vamos aprender sobre geography and stickers. We have stickers. Olha lá no alto, pessoal. Coloquem a data de hoje. Very nice. Teacher! Tem uma música que eu acho que você gostaria de ouvir. Que ela é inglês e tem um monte de barbeluma e forma um leão rugindo. Ah, é? No videoclipe? É. É. Você depois me manda pra mim pelo WhatsApp. O teacher. Oi. Hoje, meu dia, eu fiz prova. Três. Tem prova hoje? Três. Três provas? Três. Uma, que é a avaliação de português que eu já tinha feito, só que apareceu lá como eu não tinha feito. Fiz a avaliação de artes e a geografia. E ainda a professora mandou em cinco partes da geografia. Nossa senhora! Então você conseguiu terminar tudo? Parabéns. Terminei as 11 da manhã. O quê? Admirada. Tô bem admirada. Oi. Vamos lá, pessoal. Nós temos que ir lá resgatar quatro stickers lá no final do nosso livro. São esses stickers aqui, ó. São esses quatro aqui, ó. Nesse livro a gente trabalha com pessoas, né? Próximo livro, sim. O Shine on 4, sim. Não, mas olha aqui. Olha os stickers. Olha os stickers. Ah, não. Ali, os de baixo? Aqueles ali são profissões. Nós vamos aprender profissões. A gente vai aprender o site. Eu tenho um pichado, teacher. Já acabou com o meu pique. Vocês vão colar os stickers conforme a gente vai ouvindo, tá? Nós temos o primeiro sticker. Ele se... Vocês vão colando conforme a teacher vai falando. Número 1. Número 1. Número 1. This is an ocean. Repita com a teacher. Ocean. 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 O que vocês acham que é ocean? Gabriel, o que é ocean? Olha, teacher. Eu ainda tô tirando os stickers. O primeiro sticker que vocês vão colar é o sticker que mostra a imagem de um ocean. Gabriel, o que que é ocean? Não posso falar, teacher. Eu sei a resposta. Ele até agora não falou nada pra mim? Vamos lá, né, Gabriel? Falou só o bichinho ali. O que que é, Gabriel, ocean? Oceano. Pedro, ocean. Oceano. Ocean é oceano. Então, o primeiro adesivo que vocês acham é de um ocean. É um lake. Não, ocean. É um ocean. Não é lake, não. Lake é... Esse daqui tem, Pedro. Aqui, ó. Dá pra ver. River é maior. No primeiro. Não, você tem que pular o ocean. O número um é ocean. O número dois... Repita o quarto. Eu não quero ir no ocean. O ocean tá lá. Ó, é esse daqui? Dois. É esse aqui. É o barquinho, ó. Eu tenho o barquinho. É esse aqui, ó. É esse aqui. Deixa eu falar aí no barquinho. Montinho. Montinho. Ele falou que era lago. Não é lago, né? É o ocean. E esse aqui, pessoal, é mountain. Mountain. Vamos lá? Qual é a gente? É mountain. Mountain. Mountain é... O que que é mountain mesmo? Tânia. Mountain. 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 Tá bem parecido, né? Ocean, oceano. Mountain. Montanha. Mountain, montanha. Sim. O outro. Ah, o outro é um... É um vale. Em inglês a gente fala... This is a valley. Valley. Um desenho. Um desenho. Mas você tem que ler com as palavras. Não pelo... Esse é um vale. Um desenho. Um desenho. Um desenho. É? O último. Vamos ver se você sabe o nome disso aqui. Hill. Will. Hill. Não, é. Hill. É uma... Hill. O que é? É uma montanha? Ou é uma... É uma... Uma montanha? Hill. Hill é morro. Uma montanha baixinha é um morro. Chama-se Hill. Ah, tá. É montanha. Hill. Ah, entendi. Diferente de mountain, né? Que rápido. Já é. É... É... 5,40. Ó, vamos lá. Eu tenho duas plaquinhas. Vocês vão me dizer qual plaquinha, qual desses é o mais alto. É mountain ou hill? Mountain. Mountain? Mountain. 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 É, mountain. 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 É mais alta do que... Mountain. Aham, very good. E agora tem mais um teste. Vocês vão me dizer qual é maior. Qual é o maior? A Maica está escrevendo. Qual é maior, pessoal? Ocean ou river? Ocean. 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 E a gente não pode ficar muito perto do motor porque pode se cortar, se machucar. Não é muito saudável, não. Pessoal, quem é que já esteve em Epitácio, no Rio de Epitácio? Epitácio River? Eu. Vocês gostam de ir lá? Eu queria ir ver ele perto do patinho. Se eu fosse muito perto da barra, eu escorregava. O meu não pode nem ter um. Legal. Muito bom. É gostoso nadar ali, né? E agora, pessoal, olha só o que vamos fazer. Vamos chegar agora. O card de cross or check. Não dá pra arrumar, ó. Check or cross. Vai ser o seguinte. Read, look and make a check or cross. Mas, no caso, a número 1 já tá dizendo algo que a gente já viu que tá cruzado, porque não tá certo, ó. It's hot on the mountain. Tá quente na montanha. Olha no topo da montanha. Vocês acham que tá quente? Não. Tá frio. Não. Pessoal, o que nós temos no topo da montanha? Um rio de neve. É, tem muita neve no topo. Então, não. Está hot. Está cold. Espera aí. Espera aí. É neve? Não. Não. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Vou sair daqui. Pra gente escutar esse exercício. Essa atividade está aqui. Unit 2, 3. A gente tá no Unit 3, né? 3. Esse aqui é o 1. Ah, não é de escutar. Só tem a primeira atividade que é de escutar. Listening 41. Listen, read, and stick. 1. This is an ocean. This is an ocean. 2. Repita com... This is a mountain. This is a mountain. 3. This is a valley. This is a valley. 4. This is a hill. This is a hill. Quem gostaria de ler sozinho pra teacher as quatro frases do primeiro exercício? Teacher! Valentina Oliveira. Não consegui escrever nada. Não há pra escrever essa versão. Então, essas frases aqui, ó. Que a teacher colocou pra escutar. Valentina, teacher. Vai lá. Leia pra gente as quatro frases. This is an ocean. Não, peraí, Valentina. Calma, calma, calma. Então, this is an ocean. De novo? This is an ocean. Isso, ocean. A 2. This is mountain. Ótimo. A 3. This is valley. Valley. Muito bom. E a 4? This is hill. A hill. 4. Agora é a vez da Laura ainda. Vamos lá, Laurinha? Agora não, teacher. Não tô muito preparada. Tá preparado? Quem quer tentar, pessoal? O talento da costa? Vamos tentar? Sim. Ler as frases aqui pra teacher? Sim. Vamos lá. Se você quiser, eu posso falar a língua. This is an ocean. Ótimo. Número 2? This is a mountain. Mountain. Número 3? Mountain. Isso. Não se não fala, Laurinha. Número 3? It's a valley. This is a valley. Good. E a 4? This is a tree. Hill. 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 Very good, guys. Muito bom. Mais alguém quer tentar, Gabriel? Quer tentar? Vamos lá, Gabriel? Sua vez. Ah, Gabriel Neto. Quer tentar? Também não? Peter, vamos tentar? Quer tentar ler essas frases aqui pra teacher? Vai lá. Vamos lá, Peter. Ó, come on. Então, eu falo e vocês repetem depois de mim, tá? This is an ocean. This is an ocean. This is an ocean. This is an ocean. A dois. This is a mountain. This is a mountain. Mountain. Aqui. Mountain. This is a valley. Valley. This is a valley. Valley. E a última, this is a hill. This is a hill. Isso. Hill. This is a hill. Very good, guys. Agora, a número 2. Agora, aqui embaixo, tá? Eu achava que essa tinha no CD, mas não é. A teacher vai ter que ler pra vocês. A Dores diz o seguinte. This is the ocean. I can swim there. Este é o oceano. Olha lá a imagem número 2. Veja se realmente bate com o oceano. e eu posso nadar lá. É cross or check? Check. Check. Muito bom. Então, a gente faz o check mark aqui. A 3. It's cold and snowy in the valley. Está frio e nevando no vale. Olha o vale aqui na 3. Opa, a 3 tá aqui. Vocês acham que tá nevando aqui? Sim. Sim, tá. No. It's a cross. Ali a gente faz uma cruz. Então, tá fazendo, Gabriel? Depois vocês vão me mostrar, tá? E a 4. I can see trees and flowers on the hill. A 4. I can see trees and flowers on the hill. Eu posso ver árvores e flores no morro. Check or cross? Check. Muito bom. Todo mundo me mostrando quando vocês acabarem. Quero ver. Acabei. Acabei. Ah, Neto. Muito bom. Vistado. Peter. Vistado. Valentina Costa, Vistado. Laura Endo, Vistado. Valentina Leite, eu não vi ainda. E Gabriel também, eu ainda não vi. Vistado. Muito bom. Cadê, Gabriel, o seu? Legal. Uau. Ok, muito bom. Agora, a gente vai lá para o final da nossa apostila. Pedrinho. Página 83. Page 83. Lá no dicionário, pessoal. A página 83. As três linhas de cima. Essas três linhas. Vocês vão escrever o nome dessas figuras. É a página 83. Teacher, é só as primeiras? Ou as... Ou as... Ou as... Ou as... Ou todas? Não, só as três que tem. Tá. Porque elas são as da unidade três. Então, tem que escrever butterfly, tem que escrever beetle, caterpillar, ladybug, snail, river, rock, lake, flower, tree, and leaf. Podem começar. Lembrando que vocês podem pesquisar no início do livro, tá? Porque não é provinha ainda. Quando nós fizemos prova, aí não pode. Então, vamos começar com flower. Flyu. Procure esse daqui. E já escreve. Não. 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 Só esses aqui, ó. Você vai ver a imagem e escrever o nome. Caterpillar. Caterpillar. Ah, gente, a caterpillar tá ali. Vamos. Sem enrolação. Tá. C. A. T. 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 Obrigado. Eu preciso pintar? Então, pintar vocês podem pintar depois, tá? Agora, no horário da aula, não vai dar tempo. Mas aí eu quero verificar o nome dos... O nome dos bichinhos, quero ver se vocês acertaram, tá legal? Posso ir escrevendo no chat pra gente conferir? Ou ainda não? Pelo. Tá cortando muito. Não, eu vou esperar vocês, não tem problema. Ainda não. Ainda tô num besouro. Aham, sempre essa. Butterfly. River. Aí tem um... Olha esse aqui, ó. O que tem aqui? Olha lá se tem. Vamos lá. Vamos lá. A flower. I know. I'll put your fly. Depois você acha. Agora eu vou... Aproveita já esse. Se você não for nessa página. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Obrigado. Olha no chat agora, tá? Só olha no chat quando vocês acabarem. E aí vocês fazem a correção. Ok, obrigada. Alguns coleguinhas já estão corrigindo. Ó, eu vou escrever aqui pra vocês, pessoal. É assim que você deve, please, tá? Por favor, é assim que você deve, please. Tá tudo certinho. Tite, eu já corrigi, tá tudo certinho. É, tudo certinho? Alguém errou algum? Nenhum? Parabéns pra quem acertou tudo legal. That's nice. Eu vou mandar pra vocês, pessoal, na quinta-feira, a teacher Laila vai encaminhar pra vocês folhinhas que não é pra fazer quinta. É pra conseguir imprimir, eu vou dar um tempo. A teacher vai corrigir na terça, tá? As folhinhas que eu passar na quinta vai ser lição de casa pra terça que vem, tá? Mas vocês vão entender lá. Então, as folhinhas da unidade 3. Teacher. Vou me mostrar, posso ver se você acertou tudo? Posso ver, Valentina Costa? Tamanho do clipe. Uau! É um clipe gigante. É quase do tamanho da minha mão. Ótimo, Laura. Quer mostrar o seu também? Falar de novo da lição de casa, que eu me escutei. Ah, sim. Hoje é terça-feira. Hoje não tem lição, né? Na quinta, a teacher vai pedir pra vocês providenciarem a cópia de duas folhinhas que eu vou mandar. Aí você vem buscar aqui, tá? Teacher. Tá avisado. Valentina Costa, daqui a pouco eu só vou pôr a historinha de novo. E a Valentina Costa quer assistir a historinha, né? Teacher. Eu te mando a música em particular, tá? Ah, me manda no WhatsApp, por favor. Isso. Hoje eu estou muito produtiva. Ela veio... Valentina Leite, você já terminou? Quer mostrar pra teacher? Tem que respeitar muito, né? Legal. Isso. Muito bom. Well done. Perfeito. Neto, quer mostrar o seu dicionário pra teacher? Encerrou também? Legal. Olha, caprichado. Gabriel também encerrou? Muito bom. E a Laura ainda acho que terminou também, né, Laura? Então, tá. Então, agora eu vou compartilhar a tela com vocês pra gente assistir de novo a historinha, né? Como eu prometi. Parabéns, Laura. Então, deixa eu lá compartilhar a tela. Onde compartilham? Aqui. Share screen. Aqui, ótimo. Vou colocar aqui. Historinha. Historinha é no livrinho. Story time. I can't see. I can't see. Trees, a lake, flowers. It's great. Is it a leaf? No, it isn't. It's a snail. I can't see. Is it a caterpillar? Yes, it is. I can't see. A beetle! Cool. Megabyte, can you help me? Yes, of course. Thank you, Megabyte. I can't see. It's a ladybug. E só mais uma pergunta antes de a gente ir embora. Vocês viram que bichinho que tinha na camiseta do Jack? Prestaram atenção que bichinho que tinha na camiseta dele? Qual era? Que bichinho era? É um tigre, é uma onça. Eu acho que era ou tiger ou lion, né? Acho que era leão. É um tigre, é um tigre, é um tigre. É, mas eu acho que era um tiger, era um tigre. Será que no livro a gente consegue ver? Sim, sim, sim. Não, é da lion. Ah, não sei. Sim. É um tigre. É um lion. É a lion, né? Eu acho que é a lion. É um leão. Tem esse leão já que eu nem tinha reparado. Que legal, muito bom. Teacher, estava atrás da blusa do Jack aqui pra ver, encontrei o Megabyte. Megabyte, legal. Olha, então, pessoal, se vocês quiserem de lição de casa, vocês podem colorir o dicionário, tá legal? Combinado? Vocês podem colorir o dicionário. Eu já estou vendo o que o Pedro já está fazendo. Bye, teacher. Bye, bye, guys. Até quinta. Bye, bye. Teacher. Bye, bye. Bye, 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 bye. Me terminei. Só um minutinho. Fala, Gabriel. Tem que pintar ou se quiser, que é pra pintar. Ah, tem que pintar, Gabriel. Tá bom? Muito bom, né? Então, pintem unidade 1, 2 e 3 do dicionário. Bye, bye, que... Tchau. Tchau. Ah, olha, que capricho, Pedro. Parabéns. Bye. Bye, pessoal. Porra. Vamos ver o que vai ser o último de hoje. Tô esperando. Deixa eu parar a gravação aqui. Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau.